Cadê o Djokovic? O Djokovic não tá aqui? Ô Djokovic, mano, vamos trabalhar, rapaz. O quê? Tá querendo, tipo, só fazer exame de próstata nos outros? Um cara muito conhecido pra quem joga Counter-Strike é o Chucky, antigo MIBR, Chucky, atual CNB. Chucky, tudo certo, Chucky? Tranquilo, você. Rapaz, voltamos aqui pra encher a sua paciência e saber sobre esse projeto novo da equipe do CNB que estão buscando, na verdade, revelações, entre aspas, reservas. É assim? Podemos, assim, taxar? Pode taxar, sim. Bom, o que aconteceu pra gente começar esse projeto, ele foi motivado principalmente por três fatores. Já faz muito tempo que a gente recebe muitas mensagens de pessoas que perguntam, se questionam e perguntam pra gente, pô, como é que eu faço pra me tornar um jogador profissional? Como é que eu viro um cyberatleta? Como é que eu faço pra jogar no CNB? O segundo ponto importante é que a gente precisa dos reservas pro segundo explícito do CBLOL. E o terceiro ponto é que o CNB desde 2009, ele já tinha planos pra conseguir formar um projeto que preparasse pessoas pra se tornar cyberatletas de diversas modalidades. Então, juntando tudo isso, nasceu esse projeto do Preparando Campeões. Cara, interessante, mas e como é que é essa parte do processo seletivo? Como funciona? Separado em quatro etapas. Quatro? Certo, quatro etapas. A primeira etapa foi a inscrição online, deveriam se inscrever jogadores de todos os ELOS, de todas as regiões do Brasil. Na segunda etapa, com base num questionário que traça tanto um perfil da pessoa como o conhecimento dela em game, a gente separou 100 indivíduos, 20 pra cada rota. Na terceira etapa, a gente vai escolher 10 pessoas dessas 100, duas pra cada rota. Elas vão passar pra um questionário que não é mais de múltipla escolha, como foi da segunda etapa. Além disso, a gente vai analisar um pouco do match history dos jogadores. A champion pool dele, se ele tá buildando corretamente, de acordo com o jogo. Daí, vamos pra quarta etapa, onde a gente vai selecionar cinco. Aí já é os cinco reservas. Exatamente. Pra passar pra escolher esses cinco, eles vão ter uma análise mais específica em game, com o acompanhamento do nosso querido Thiago Maia Djokovic. Caramba! Que o bicho pega, filho. Aí que o bicho vai pegar mesmo. Bom, cara, o projeto, tenho certeza que vai dar super certo, tem milhares de pessoas interessadas em participar. Então já fica a dica pra galera, né? Você acha que vai rolar, de repente? Eu sei que você não pode afirmar com certeza. Mas pra deixar a galera, de repente, ele esperançoso, que reprovou. Você acha que, de repente, no ano que vem tem a oportunidade de fazer mais esse projeto? Olha, tá sendo muito positivo. Então, eu acredito que ainda vai vir muito mais coisa boa por aí. Vocês fiquem ligados. Tá, então. Esse daqui é o Thiago. Na verdade, transformando sonhos em realidade. Essa foi a entrevista aqui com a galera da CNB. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então já dá um like, favorita. Quem sabe um dia você não é da CNB.